Essa inalação dele pode causar uma ação de danos morais muito grande, porque eu não tenho nada a ver com isso. O senhor tem essa casa desse condomínio? Claro que tem. Mas não tem ligação nenhuma com ele, uma ligação de proximidade com essa casa? Não, não tem. É uma praia de veraneio. Não é nem um condomínio. Não, eu acho que cabe à investigação saber se essa casa dele, sei lá, se tinha uma pólice de seguro, porque a casa estava abandonada há mais de ano. Então o senhor supõe que essa casa pode ter pegado fogo para receber um valor de seguro? Não estou dizendo isso, estou dizendo que a investigação pode ir em todos os veios. O senhor pretende fazer alguma coisa, entrar como ação na justiça por conta dessa alegação, dessa suspeita? Se isso configurar, não tenha dúvida que é uma ação de danos morais, se isso acontecer, se essa alegação se configurar no preto ou no branco. Como é que se faz uma convenção, entre aspas, onde não tem um papel firmado? Quem são essas pessoas? Porque não existe. E também tem pessoas do outro lado que não concordam com isso. O próximo passo é que pelo menos se configure que houve esse ato. Se houve um ato perfeito, será respeitado. Se não houve um ato perfeito e acabado, está certo? É susceptível de questionamento. Nosso advogado já pediu ao secretário-geral que me mande essa ata. Ele já respondeu que a ata, como ela é muito problemática, há 12 dias respondeu hoje que ainda não pôde mandar a ata. E como é que está dentro do Minhão Brasil hoje? O senhor ainda responde à presidência, todo mundo escuta o senhor, nada mudou? Nada mudou. Continua tudo como antes, porque não houve convenção. Olha, primeiro o seguinte, esse rapaz não tinha nada na vida, está certo? Me adotou como pai, está certo? Não tinha nenhuma banca de advocacia. Trabalhava dentro do meu escritório. Depois arranjou uma salinha, eu fui fiador para ele. Depois dei o meu partido, dava um dinheiro para ele, minha empresa, para ele advogar e defender as minhas causas. Apresentei ele ao mercado segurador. Do mercado segurador, ele fez contrato com algumas empresas do mercado segurador, com seguros de massa, como seguros de DPVAT, está certo? E vendia ao mercado segurador um tráfico de influência, dizendo que era sócio de filho de ex-ministro, de gênero de ex-ministro, de uma coisa toda. E ele fazia aquela narrativa tão boa que conseguiu abucanhar esses contratos com o mercado segurador, está certo? E daí ele fez uma boa carteira, está certo? Depois disso, eu como eu sou político, apresentei ele ao mundo político, está certo? No dia até que Lula foi indicar os três ministros, está certo? Os ministros tinham telefonado para mim, a Gleisi Hoffmann, pedindo que eu fosse presente. E eu perguntei se eu podia mandar o Rueda me representar. A Gleisi, tudo bem. Até isso eu fiz para que o cara tivesse uma certa... uma personalidade preponderante no partido, para que eu realmente pudesse fazer a minha vida particular, privada, sem grandes turbulências políticas. Houve uma ligação, como eu não gravo nada, como eu estava aqui, ainda agora saíram três deputados daqui dentro, não sei se você estava vendo ali, eu não gravo as coisas. O telefonema foi realmente ríspido, lado a lado. Ele deve ter picoteado alguma coisa e ter exposto as coisas que eu falei no calor daquela discussão. No que ele falou para mim, ele omitiu. Mas hoje saiu daqui o deputado Moser, saiu o deputado Fernando Máximo, todos querendo, Luciano, puxa, eu tenho a maior admiração, tal, pá, pá, está certo? Mas são coisas que a traição... Júlio César dizia uma coisa, a dor da apunhalada é menor do que você ver quem o apunhalou. Está certo? Então isso é uma máxima do direito romano, da história romana. Bom, eu vou rebater isso da mesma maneira que o próprio Caiado também me ameaçou de morte, na presença de Antônio Carlos Magalhães e na presença de Antônio Rueda. O senhor ameaçou o ruído de morte? Não, eu não ameacei o ruído de morte. Eu disse que a vida política dele, eu ia fazer tudo para que demonstrasse aos olhos da política brasileira que ele é um traidor. Eles continuam alegando o seu ameaçou de morte várias vezes e que gastaria até o último centavo para poder acabar com a vida e com a carreira política dele. É, isso é o que ele diz. O que ele disse para mim, ele omitiu. Olha, eu sou do Estado de Direito. O que a União Brasil resolver dentro do Estatuto, eu estarei pronto a obedecer. Se tiver que perder a presidência também? Tudo, isso é o de menos. O Caiado tem uma rústica comigo de muito tempo porque Rueda queria o diretório do Distrito Federal. E eu, para defender o Rueda, eu disse ao Caiado que não, que seria de o Manuel Arruda. E o Caiado telefonou para Rueda de noite dizendo, engoli, mas não degluti. E Rueda me dizendo que ele chorou de noite por eu ter empurrado e ido para o Aguela abaixo. Depois fizemos uma videoconferência, eu, Caiado, a CM Rueda, e Caiado disse que briga de homem cheira defunto, numa ameaça velada à minha vida. E aí eu apenas disse para o Caiado, Caiado, vamos agora saber quem é o defunto. Somente isso. Então, por isso que Caiado nunca me engoliu. Isso foi quando? Isso foi nas vésperas da minha candidatura à presidência da República. Então, já tinha uma rusga aí com o Caiado. Long time. O Caiado, ele não reflete o tamanho que ele é. Ele é um pigmeu moral. O próprio Bolsonaro teve um pitir essa semana dizendo que ele é um oportunista. Então, é isso que ele é. Ele não vai passar de ser um politicozinho provinciano. Está certo? Ele tem um sonho, um devaneio de ser candidato à presidência, mas jamais não acontecerá. O partido é democrático. É um partido liberal. Entendeu? Então, vamos ter que conviver dentro do estatuto. Então, vamos lá.